Tem presente que não é fácil. Para evitar aquele velho ciúminho que esses presentes podem causar, o Uberlândia Shopping tem um bom motivo para você presentear seus dois amores. Promoção Meus Amores, Meus Motivos. A cada R$ 200,00 em compras, você concorre a dois carros e duas viagens no valor de R$ 10.000,00 cada. Assim você deixa os seus amores felizes da vida. Uberlândia Shopping, sempre um bom motivo.